E aí galera, meu nome é Rodrigo Lucas. Eu sou Kari Duarte e no vídeo de hoje a gente vai trazer mais um DIY Volta às Aulas Tumblr. Dessa vez nós vamos te ensinar a fazer três cadernos muito estilosos para você usar no Volta às Aulas. Se você gostou do tema, já dá aquele like pra gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo daqui pra frente. E é isso, bora pro tutorial? Vem com a gente! Já vamos começar pelo caderno mais fácil deste vídeo. Você vai precisar de um caderno e aqui usamos este pequenininho que custou só um real, mas você pode usar em qualquer tamanho você que manda. Encape o caderno com contact preto e se for capa mole, como a nossa, você nem precisa dobrar as sobras, pode cortar mesmo. Já se for capa dura, é melhor você encapar por completo. Depois, em um contact mármore corte um triângulo e cole na base direita do caderno. Em seguida, corte uma tira fina em um contact dourado e cole entre os dois contactes. Apare as sobras e nós já temos o primeiro caderno pronto. Agora que as aulas já estão voltando, que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui no canal? Deixe nos comentários pra gente saber e preparar pra vocês. E quer caderno estiloso mais fácil que este? Difícil, hein? Para o segundo caderno, você precisará de um papel listrado. Como não achei papel listrado contact aqui na minha cidade, eu usei papel de presente. Como a capa do caderno era muito colorida, eu pintei de spray branco para a imagem não ficar aparecendo no papel. Mas isso é opcional. Se você também usar papel de presente, você pode encapar com um contact transparente para deixá-lo mais resistente e durável. A partir de hoje, nós vamos compartilhar com vocês aqui nos vídeos os DIYs que vocês fizeram a partir dos nossos vídeos aqui do canal. E o primeiro que nós vamos compartilhar é da Renata Carvalho, que arrasou criando o caderno da plataforma 934. Aqui eu e o Rodrigo, a gente concorda que ela fez melhor que a gente. Parabéns, Rê! E agora, para dar o toque que está super em alta, vamos colar uma etiqueta no centro do caderno. Para ficar ainda mais legal, cole a etiqueta que deixamos para download na descrição do vídeo em um papel paraná e corte. E pinte as laterais com tinta metálica. Eu usei dourada, mas vai da sua preferência. Você pode usar prata, cobre... Agora é só passar cola no verso da etiqueta e colar no caderno. Esse caderno ficou a cara daqueles planners super caros, né? E aqui a gente gastou tão pouco! O último DIY deste vídeo são dois temas que vocês nos pedem muito, Galaxy e Unicórnio. Encape um caderno com contacte preto, imprima as artes que deixamos para download na descrição do vídeo e passe-as para o papel paraná. Pinte as laterais e as bordas com tinta preta. Passe contacte transparente no Unicórnio Galaxy para protegê-lo e cole no recorte de papel paraná. Corte em um papel metálico dourado ou triângulo, que também está na descrição do vídeo para download, e cole no outro recorte de papel paraná. Depois de seco, cole o Unicórnio Galaxy ali e deixe secar por completo. Quando seco, cole com cola de silicone no centro do caderno e para colar bem todos os cantinhos, coloque um peso por cima. E o terceiro caderno Thumbler está pronto! Lindo, não é mesmo? E aí, galera? Eu quero saber de vocês qual foi o caderno favorito de vocês. Deixe aqui no comentário que eu quero ver e eu vou responder todo mundo, hein? Dessa vez eu vou, hein? Toda vez a gente responde todo mundo. Às vezes dá uma demoradinha, mas você vai ser respondido. E, gente, já deixa o seu like se você gostou deste vídeo, se você gostou desse tema, e se quer outros desse tipo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo daqui para frente. Um beijo! Até mais! Tchau, tchau! Tchau!